Fala galera do Caro Análises, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Toyota Yaris XL Hatch 2023 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do Yaris de entrada. Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Toyota Yaris XL 2023 Hatch e vamos começar aqui a avaliação dele. Começando nos faróis, o farol é diferente da versão XS e da XLS que a gente já mostrou aqui no canal, vão ter cards aí para quem quiser assistir, tem test drive também, então vocês podem ver que aqui ele é claro, não tem o projetor também, tem luz de condução de running LED nessa região, porém sem o farol de neblina que é exclusivo da XLS, grade em colmeia aqui também, tem essa região escurecida, o símbolo da Toyota aqui também é um pouco diferente das outras versões porque ele não tem o TSS, o Toyota Safety Sense, vou mostrar ele em outro ângulo para vocês. É um carro que até que tem uma boa altura em relação ao solo, não é tão baixo assim. Nessa versão ele conta com rodas de aço mesmo, não são rodas de liga leve e são aro 15 com pneus 185-60, freia disco somente nas rodas da frente. Aqui o restante dos detalhes, retrovisor com seta integrada, depois eu vou mostrar aceso para vocês, maçanetas na cor do veículo, poluna central fosca, antena ali em cima, aqui ele tem esse detalhe em black piano também, parte traseira aqui, altura para vocês verem, vou mostrar aqui em outra posição, aqui a gente também tem lanternas halógenas, depois eu mostro aceso, a escrita Yaris, símbolo da marca, brake light aqui na parte superior, um aerofólio aqui também, integrado, restante do acabamento aqui, e ele não conta nem com câmera de ré e nem sensor de estacionamento, o escapamento fica ali. Agora vamos mostrar para vocês ali de lado aqui, que vocês conseguem ter uma noção de como que é a altura dele em relação ao solo. E agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação, vamos lá. Esse aqui é o sistema de iluminação do Toyota Yaris XL, e como vocês podem ver, totalmente halógeno, pisca também halógeno, e aqui na parte inferior está a luz de condução diurno em LED, que no momento eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu deixo imagens da versão XS, que é a mesma coisa nesse quesito. Sistema de pisca lateral, E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro, totalmente halógeno, como eu disse para vocês, com pisca halógeno também, e a iluminação da placa de licença halógeno. Essa aqui é a chave do Toyota Yaris, uma chave convencional, não nem canivete, mas ela tem aqui comandos de abertura e fechamento do veículo. Para fazer o acesso, basta apertar aqui, ele libera o acesso para mim. E esse aqui é o interior do Toyota Yaris XL 2023. Bancos são em tecido, bancos novos também, tem costuras em branco, regulagem dos bancos aqui é feita de maneira manual, e o legal do Yaris é que ele conta com sete airbags em todas as versões, então são dois frontais, dois laterais, dois de cortina, e um de joelho para o motorista que fica ali naquela região. Vocês sempre pedem para a gente mostrar aqui a parte dos pedais, ele tem tapete de borracha, abertura do bocal do combustível aqui nessa região, abertura do capô também, comporta objetos, e isso aqui a gente fala a hora que entrar. Aqui no interior do Toyota Yaris XL, Yaris de entrada, e agora com uma chave convencional, venho aqui, insiro ela, giro, essa aqui é a apresentação dele quando a gente liga, não dei partida, e vamos começar a avaliação no acabamento. Acabamento todo em plástico, essa região ele tem uma sanita escurecida, tem trava da porta, comandos elétricos do retrovisor, travamento dos vidros traseiros, abertura e fechamento do veículo, vidros elétricos nos quatro vidros, porém, One Touch somente no lado do motorista. Parte em tecido nessa região, descansa braço, porta objetos e porta copos, botão para desligar o controle de tração, aqui a gente tem a novidade, na linha 2023, uma delas, que é o botão Eco e o botão Sport, então agora ele tem os modos de condução. E diferente das outras versões, ele não conta com o Toyota Safety Sense, o TSS. Para quem quiser saber o que é o TSS, assistam o vídeo da avaliação do XS e também do XLS, a gente tem todas as versões no canal. Aqui, saída de ar escurecida também, acabamento todo em plástico no painel, aqui ele tenta imitar um couro, mas não é couro, é um plástico mesmo, detalhe escurecido aqui também, porta-luvas com amortecimento, desce suave, tem divisória também, que é bem bacana, central multimídia, continua sendo a mesma central multimídia da linha anterior, aqui tem a opção de desligar ela, desligar e desligar o som, aumentar e diminuir volume, comando de voz, botão Home, comandos do telefone, comandos de mídia, e o Yaris conta com rádio AM, FM, Bluetooth, USB, projeção Android Auto e Apple CarPlay via cabo, e áudio desligado. Apps, precisa do telefone conectado, Bluetooth, configurações de Bluetooth, configurações do Wi-Fi, configurações do sistema, Toyota Apps, Android Auto e o Apple CarPlay. rodando aqui para cima, também tenho configurações de tela, posso aumentar o brilho inclusive, até o 10 aqui, com o plastiquinho na frente, atrapalha um pouquinho, tem a opção de você trocar a cor, da central também, posso deixar nessas opções, idioma, configurações de áudio, equalização também, tem a possibilidade de equalizar o som aqui, tem teste do sistema de som, na nossa rede social, a primeira que está aparecendo aí embaixo, sigam a gente lá no, arroba car.analyses, e é isso que a gente tem, aqui nessa central. Então, projeção de GPS aqui, somente via celular mesmo, a central básica, não tem comandos do carro, mas tem aqui o necessário, não vai te confundir, é bem intuitiva, e até que irresponsiva. Saída de ar aqui embaixo, tem um Black Piano aqui também, nessa região, o ar condicionado nessa versão, é um ar condicionado convencional, diferente da outra versão, que ele tem o ar automático, e os comandos aqui, um pouquinho diferentes também, dêem uma olhada lá, no vídeo de avaliação. E como vocês podem ver aqui, nessa região específico, ele tem três pessoas aqui, com o cinto de segurança afivelado, e o aviso de afivelamento, do cinto dos passageiros do banco traseiro. Então, se alguém soltar o cinto lá atrás, ele dê dor aqui, é bem legal para quem tem filhos. Comandos do ar, botão do pisca-alerta, aí descendo, aqui nessa região, ele tem um LED, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tem um LED azul aqui, que aciona, a noite fica bem bonito, dois porta-copos, câmbio, é um CVT com simulação de sete velocidades, tem modo manual aqui, porém as trocas no modo manual, são feitas somente, por intermédio aqui da alavanca mesmo, essa versão não conta, com aletas pedal shifts, para trocas de marcha. Freio de estacionamento convencional, porta-moedas, tem uma tomada 12V aqui também, descansa-braço em tecido, com uma entrada USB aqui, e também tecidinho para evitar barulho. E aqui os bancos um pouquinho mais detalhados para vocês. Aí no volante, a gente tem um volante convencional aqui, ele não é em couro, essa versão ela não tem piloto automático, então não tem aquela chavinha aqui embaixo. Aqui no volante a gente vai ter os comandos de aumentar e diminuir volume, passar faixas, seleção de fonte de áudio, símbolo da Toyota no centro, comandos para atender e desligar o telefone, e aqui comandos do computador de bordo. Esse carro não conta com sensor de luz, e nem com sensor de chuva. Porém, o volante aqui ele tem regulagem de altura, mas não tem regulagem de profundidade, e ele não tem o freio aqui, desce com tudo. Aí no painel, ele tem um belíssimo painel também, eu acho bem bacana, essa coloração azul, porém diferente das outras versões mais caras, o computador de bordo aqui é bem menorzinho, ele é menos digital. E aqui a gente tem informações de posição do câmbio, quilometragem do veículo, com trip A e trip B, quilômetros por litro instantâneo, média de quilômetros por litro, autonomia, distância percorrida, e aqui o odômetro. E a gente volta novamente para o trip. Lá em cima, horário, temperatura, e é isso que a gente tem nesse painel aqui. Aqui na parte superior, temos alças para todos os ocupantes, acabamento escurecido, que é uma característica da versão hatch. Aqui ele tem o parasol com espelho, porém sem iluminação nessa versão, tanto para o motorista, como para o passageiro. Paflon central aqui com iluminação halógena individual, e retrovisor convencional, sem função eletrocrômica. Esse aqui é o espaço interno traseiro do Toyota Yaris, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar. Regulado para mim, que tem um i72, esse aqui é o espaço, então tem uma distância até que boa aqui, tem porta revistas nos dois bancos. Não temos saída de ar para os passageiros do banco traseiro, mas como novidade, temos a adição de duas tomadas de carregamento USB 2.1A para carga rápida, o que é bem bacana. Túnel central praticamente inexistente, nas portas o acabamento se mantém no mesmo padrão que o da frente, maçaneta preta aqui, trava da porta, vidros elétricos sem one touch na traseira, descansa braço em tecido, então é bem bacana que ele mantém esse padrão aqui atrás também. Tem carro que perde, porta objetos e porta copos, saída de som, apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, Isofix, top tether também, só fica devendo descansa braço central. Ele tem aqui as alças para todos os ocupantes, e aqui desse lado, do lado atrás do motorista, tem esse ganchinho para você pendurar alguma coisa. Paflon central com iluminação halógena também, e essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. No porta-malas, o Yaris conta com porta-malas de 310 litros de capacidade, iluminado também, tem os ganchinhos aqui para você prender sacolas. E aqui no step, ele teve uma alteração, que foi com relação à disposição dos equipamentos aqui. Então, isso aqui vai evitar barulho também, aqui nessa região, muito bacana a ideia da Toyota. E aqui, o step para 80 km por hora, provisório então, ou temporário. Agora, vou mostrar para vocês os bancos tombados. Para tombar os bancos do Toyota Yaris, você tem que soltar essa alcinha que prende o cinto, e pressionar aqui. Dessa maneira, você vai liberar esse lado, e agora, fazer do outro a mesma coisa. E esse aqui é o espaço interno traseiro, com os bancos tombados, e também o porta-malas com os bancos tombados. E aqui é o acabamento da parte superior dele, com alça para fechamento. No motor, o Yaris 2023 não conta mais com a opção de motor 1.3, ele conta agora em todas as versões com o mesmo motor 1.5, de 4 cilindros, que rende 105 cv de potência na gasolina, e 110 no etanol, disponíveis a partir de 5.600 rpm. Já o torque é de 14,3 kgfm na gasolina, e 14,9 no etanol, disponíveis a partir de 4.000 rpm. Seu 0 a 100 é feito em 12 segundos, e a velocidade máxima é de 186 km por hora. Aqui, tem os detalhes do motor, parte superior sem manta acústica, e aqui estão as informações de consumo, de acordo com o Inmetro, 12,2 km por litro na gasolina na cidade, e 13,9 na estrada, além da tag do sem parar. E aí, o que vocês acharam do Toyota Yaris Hatch XL 2023? O Yaris de entrada, também conhecido como o Yaris PCD. Bom, para quem assistiu aos vídeos de avaliação que a gente trouxe aqui no canal da linha Yaris, do XS, e também do XLS, tanto no hatch como no sedã, a gente trouxe as duas versões, viu que lá as mudanças são bem mais significativas do que aqui. O que a gente vai ter de mudança na linha 2023, no XL, é a questão da adição do sistema Eco e Sport, que foi adicionado aqui, também a questão de diferenciação de acabamento, lá atrás no porta-malas, que eu falei para vocês também, e ali no motor que não está mais disponível, o modelo 1.3, agora todos são 1.5. Bom, como eu disse para vocês, na linha 2023 do XL, ele não teve a adição do Toyota Safety Sense, então não temos o alerta de saída de faixa, e nem o assistente de pré-colisão. Mas no quesito segurança, esse carro conta com 7 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina, e 1 de joelho para o motorista, ele conta com freio a disco somente nas rodas da frente, tem ABS com BAS e EBD, assistente de partida em rampa, um dos maiores pontos positivos do Toyota Yaris, é com certeza a questão de segurança, pelo fato dele contar com 7 airbags, uma coisa que não está disponível em praticamente nenhum carro, abaixo de 100 mil reais, estou para dizer que nenhum, somente esse zero quilômetro, eu achei que é bem interessante nesse quesito, além de ser também um carro bem confortável, obviamente que também pelo preço, para te entregar, digamos, essa segurança a mais, ele também te tira algumas outras coisas, como por exemplo, a chave, não é nem canivete, eu acho que pelo preço, ele deveria ter a chave canivete, mas não tem, e também seria muito bem-vindo, um piloto automático nesse carro, convencional mesmo, não precisava nem ser adaptativo, e a área digital, acho que também seria bem-vindo. Um Yaris igual a esse, que eu mostrei para vocês, que inclusive está pronto entrega, nos nossos parceiros da Mirai e Toyota, tem telefone de contato deles aí na descrição, está sendo vendido por R$ 95.250, lembrando que aqui a gente tem o adicional da pintura metálica, sem a pintura metálica, ele cai um pouquinho, e é vendido a R$ 94.950, e assim, eu particularmente prefiro dar o upgrade, e ir para a versão XS, ou a XLS, eu acho que vale a pena o upgrade, e vocês, o que vocês acham? Vale a pena o upgrade, ou melhor ficar nessa aqui? Deixem nos comentários. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo, se vocês gostaram, deixem o like de vocês, e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço, e até o próximo vídeo.